A gente estava conversando um pouco antes e vocês comentando um pouco da história de vocês. E aí eu queria começar com você, que você pudesse contar um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência aí da paternidade, né? Assim, a minha experiência é um pouco mais avançada, né? Porque eu tive uma eventualidade, minha esposa ela faleceu há mais ou menos 10 anos e eu fiquei com a Letícia com 6 anos e a Lívia com 3 anos. E dediquei a minha vida ali, né? Com a ajuda da igreja, de alguns familiares que me abraçou a essa causa e dediquei, pedi a Deus que me fortalecesse esse tempo todo, né? Cuidando delas e, assim, hoje eu sou muito grato porque eu pude passar de tudo um pouco pra elas. Ó, de tudo um pouco gostei disso, gostei disso. É, pegando o gancho. E é verdade, eu, entre aspas, eu abri mão de um pouco dos prazeres do mundo pra que eu ficasse do lado delas. E eu fiz isso, elas são prova disso. As pessoas que me circulam sabem que isso é verdade. Então, assim, chegava sexta, quando eu chegava do trabalho, a gente já arrumava alguma coisa pra poder fazer e o tempo inteiro com elas. Eu, na verdade, sou muito grato mesmo. São duas joias preciosas que o Senhor me concedeu e eu tento ali de todas as formas estar segurando as duas aqui. Hoje elas são adolescentes, né? Você estava compartilhando que elas têm 16, uma 16, outra 13. Mas essa experiência de ter tido ali só você, nessa fase mesmo da infância, como é que foi? O que você acha que acrescentou na vida delas também? Acho importante você falar pra outros pais, que às vezes são pais vivos, mas não presentes. Sim, verdade. Isso, nós temos que, nós como pais, nós temos que prestar bem atenção nisso, estar envolvido o tempo inteiro, porque nós somos o espelho dos nossos filhos. Eles vão fazer aquilo que nós estamos fazendo. Então, a todo tempo, elas ficavam de olho em mim. Então, eu prestava sempre conta a elas de todas as coisas que eu fazia. Sendo no trabalho, na igreja, na comunidade, lá com a vizinhança toda. Então, um bom testemunho, eu sempre dei a elas. E a minha comunidade toda também, elas sabem disso, eles sabem disso, que eu fiz de tudo um pouco novamente, né? É legal que quando eu saía pra fazer as compras de roupa, lá em casa era tudo rosa. Aí um belo dia elas falavam, papai, você só compra rosa? Ah, mas vocês são meninas. Não, papai, tem uma outra cor pra comprar. Olha, que legal, né? Tinha, fazia, é legal que eu, nesse assunto, nós participava, eu participava muito da vida delas. Chegava aos sábados, cada uma tinha o horário de fazer a unha, e eu fazia a unha delas. Olha, que legal. Fazia assim, cada uma tinha uma hora no sábado. Então, eu fazia, elas iam pra reunião todas bem arrumadinhas, de unha feitinha. Você viveu assim também, Osvaldo? É, pra mim foi, não teve muita dificuldade. Ele teve uma desventura, foi de perder a esposa por um tempo, né? Sim. Ali, a partir de um tempo. Sim. E a sua história? Minha história... Vocês são três. É, meus são três. E pra mim não teve muita dificuldade, porque eu venho de uma família de 12 irmãos. São oito mulheres. Então, habituado com o universo feminino. Sim, e meu pai não foi um pai muito presente, então a gente foi habituado mais nesse meio assim, feminino mesmo. O fato do seu pai não ter sido presente, te fez querer ser um pai mais presente? Sim, sim. Hoje, o que eu não tive dos meus pais, assim, às vezes minha mãe, porque minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. Eu tive que, eu tento suprir isso pra minhas filhas hoje. Hoje tem essa diferença de idade, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.